Hoje à noite nós vamos fugir Juntos pra aquele nosso lugar Ele me espera e estende sua mão Venha, vamos viajar Ah, que lindo Já estamos indo Em câmera lenta voar Eu sinto você me amar As cores estão vivas E tudo começa a dançar Que lindo Mas que lindo Mas pouco a pouco o dia amanhecer Estamos voltando A outro lugar Ele sorriu e soltou Minha mão E tudo Desaparecer Ah, que lindo Já estamos indo Em câmera lenta voar Eu sinto você me amar As cores estão vivas As cores estão vivas E tudo começa a dançar Que lindo Mas que lindo Que lindo Que lindo Mas que lindo Mas que lindo Que lindo Mas que lindo Mas que lindo Porra, amor Mas que lindo Tchau, tchau.